Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em que está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirando Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia E que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje eu preciso tomar um café Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Com qualquer sorriso Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca De um jeito que te faça rir E te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso te abenço Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em que está vivo Hoje eu preciso te abenço Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você respirar Me dizendo que eu sou o causador Da tua insônia E que eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje